Quero aqui dizer a vocês que o prefeito Fábio Gentil não está conosco hoje, mas deixou um grande abraço para todas nós mulheres, em especial para vocês, garotas, que vão entrar nesse curso de Valé, que vão entrar nesse projeto maravilhoso. E para todos os moradores da Vila Paraíso, que essa escola aqui, quando a gente veio inaugurar, nós tínhamos participado, doutora, até do piso. A gente vinha aqui sempre, não era velho? E a gente ajudou, colocar o piso, eu peguei a máquina, fui lá, botaram, eu queria ver se de fato era de verdade. E montar isso aqui para a gente não foi uma coisa tão simples, porque foi um residencial que foi entregue à população caixense sem nenhum prédio público. E nós não podemos esquecer isso. Não tem sentido você entregar um residencial de 3 mil casas sem nenhum prédio público, não tem sentido algum. Nós temos que ter coragem de dizer isso para todo mundo e ter coragem de dizer, a gente precisa enfrentar dificuldades. Doutora Márcia disse que a gente precisa dividir as dificuldades com os filhos, é verdade, doutora. E não só com os filhos, viu? Mas é com todas as pessoas que compõem o governo municipal. Se eu tenho dificuldade, se você é psicóloga que vai agora entrar nisso e vai ter dificuldade para o seu trabalho, divida isso com outras pessoas. Não vim para você uma dificuldade, porque senão a gente não conseguiria resolver os problemas do município. E os problemas do município não são do prefeito, não. São nossos. É verdade, não vai ter certeza, mas são nossos acima de qualquer coisa. Então, pedi a vocês que a gente...